Triste sou como salgueiro, solitário junto ao lago, que depois da tempestade mostra dos raios o estrago. De dia e noite sozinho, causa o horror ao caminhante, que nem mesmo a sombra sua, para pousar um só instante. A fatal lei da natureza secou minha alma em meu rosto, profundo abismo é meu peito, de amargura e de desgosto. Aventura tão sonhada, em que outrora me iludia, adeus, disse o verdadeiro, até seu nome me engostiga. No mundo já nada espero, nem sei por quem ainda vivo, só esperança da morte me causa algum lenitivo. Minha terra tem palmeiras, onde canto o sabiá, as aves que aqui gorgeiam, não gorgeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas vásias tem mais flores, nossos bosques tem mais vida, nossa vida mais amores. Nesses marcos sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras, onde canto o sabiá, minha terra tem primúrios, que tais não cumprem o cá. Minha terra tem palmeiras, onde canto o sabiá, não permita a deus que eu morra, sem que eu volte para lá. Sem que desfrute os primúrios, tais não cumprem o cá. Sem que ainda aviste as palmeiras, onde canta o sabiá. Poemas à tristeza, de Gonçalves de Magalhães, e canção do exílio, de Gonçalves Dias. Poemas com os quais eu começo a nossa investigação poética de hoje. Eu, pesquisando as origens do Brasil pós-independência, a nossa autonomia, a nossa criação, eu fui atrás da origem, do início da nossa literatura. E descobri, investigando, que a nossa literatura independente, ela começa em 1836, com a publicação de Suspiros Poéticos e Saudades, do Gonçalves de Magalhães, livro de poesias que inaugura a estética do romantismo no Brasil, e onde está o primeiro poema de hoje, a tristeza. O Gonçalves de Magalhães também inaugurou a dramaturgia, o teatro brasileiro, com a peça, com a peça, são muitas informações, o poeta Inquisição, em 1838, protagonizado por João Caetano, um grande ator brasileiro do século XIX. O Bagalhães, além de escrever essas poesias falando de sentimentos e de escrever para teatro, também escreveu as poesias que se enquadram na vertente indianista de nossa literatura romântica. É de sua autoria o poema épico A Confederação dos Tamoios, apoiado e patrocinado por Dom Pedro II, que foi um grande apoiador das ciências e das artes no Brasil. A propósito, falando da poesia indianista, o Gonçalves Dias também escreveu poesia indianista, e uma das mais famosas, Juca Pirama, Meu canto de morte, guerreiros, ouvi Sou filho das selvas, nas selvas cresci Descendo guerreiros da tribo tupi Da tribo pungente Que agora derrante, por fado inconstante, Guerreiros, cresci Sou bravo, sou forte, sou filho do norte Meu canto de morte, guerreiros, ouvi Vocês ainda estão aí? Escutaram o Juca Pirama? Mas não pensem que a nossa poesia da escola literária do romantismo para por aí Tudo que nasce, cresce e se desenvolve Depois dos Gonçalves Dias e Magalhães vieram outros poetas, outros artistas E é o que eu compartilharei com vocês nessa investigação Que eu denominei de Brasil Poético Ó que saudades que tenho Da aurora da minha vida, da minha infância querida Que os anos não trazem mais Que amor, que sonhos, que flores Aquelas tardes fagueiras, a sombra das bananeiras Debaixo dos laranjais Como são belos os dias Do despontar da existência Respira a alma inocência Como perfumes a flor O mar é lago sereno O céu um manto azulado O mundo, um sonho dourado A vida, um hino de amor Que auroras, que sol, que vida Que noites de mesmo dia Daquela doce alegria, daquele gino vulgar O céu bordado de estrelas A terra de aromas cheia As ondas beijando a areia E a lua beijando o mar Ó dias de minha infância Ó meu céu de primavera Que doce a vida não era Nessa risonha amanhã Em vez das mágoas de agora Eu tinha nessas delícias De minha mãe as carícias E beijos de minha irmã Livre filho Das montanhas Eu ia bem satisfeito Da camisa aberta Do peito, pés descalços Os braços nus Correndo pelas campinas A rota das cachoeiras Atrás das asas ligeiras Das borboletas azuis Naqueles tempos vitosos Ia colher as pitangas Trepava, tirava as mangas Brincava na beira do mar Rezava as ave marias Achava o céu sempre lindo Adormecia sorrindo E despertava a cantar Ó que saudades que tenho Da honora da minha vida Da minha infância querida Que os anos não trazem mais Que amor, que sonhos, que flores Naquelas tardes flagueiras Sombra das bananeiras Debaixo dos laranjais Casimeiro de Abreu Grande poeta do romantismo brasileiro Meus oito anos É um dos poemas mais famosos Não todo o romantismo Como de toda a história poética brasileira Recomendo que vocês procurem Como eu encontrei minhas investigações Este poema Sendo declamado por Paulo Outran O João Caetano do século XX O grande ator brasileiro do século XX Voltando ao nosso amigo Casimeiro de Abreu Que infelizmente morreu Muito, muito jovem Aos 21 anos de idade Ele também Além de produzir para o teatro Escreveu alguns versos Dialogando com poemas brasileiros Que tinham acabado de serem escritos Como é o caso do poema Minha Terra Que vocês vão ver e ouvir agora Todos cantam sua terra Também vou cantar a minha Nas débeis cordas da lira Hei de fazer-lhe rainha Hei de dar-lhe a realeza Nesse trono de beleza Em que a mão da natureza Esmerou enquanto tinha Tem tantas belezas Tantas A minha terra natal Que nem a sonha um poeta E nem as canta um mortal Casimeiro de Abreu É um poeta De acordo com as minhas investigações Que pertence À segunda geração Do romantismo brasileiro E os poetas Da segunda geração Do romantismo Ficaram conhecidos Como poetas Ultraromânticos Aliás Poetas Ultraromânticos Que faleceram jovens Tem também O Álvares de Azevedo O Álvares de Azevedo Vou apresentá-lo a vocês Também escreveu para teatro Macário É uma peça de sua autoria A única Morreu mais jovem Que o colega Morreu com 20 anos E com ele Eu posso apresentar para vocês Uma vertente mais descontraída Do romantismo Um poema Com humor Ironia Vou falar para vocês Um soneto Espera aí A imagem está boa Para vocês aqui Aqui Ela Está piorando Opa Eu estou diferente Para vocês também Bom Mas esse visual Pelo menos para esse poema Serve Vamos a esse soneto Do Álvares de Azevedo Ao sol do meio-dia Eu vi dormindo O sol da rua Um marinheiro Roncava todo o pantofaceiro Do vinho Dos vapores Se expandindo Além do espanhol Eu vi sorrindo Saborela um cigarro feiticeiro Enche de vapor O quarto inteiro Parecia de gosto Se esvaindo Mais longe Estava um pobretão Careca Da esquina lodosa No retiro elevado Tocando Uma rabeca Venturosa Em violência Não deliro Se morro de preguiça O mais é seca Nesta vida O que mais vale Um suspiro Poema acabou Posso voltar ao normal Eu sou um ator Precisador Tenho que mostrar Cara Tenho que ser visto Senão ninguém vai lembrar Quem eu sou Voltei Estou aqui novamente Pronto para seguir Com as investigações Investigando Teve algo Que eu fui achando Muito esquisito E vocês também Devem estar achando Que horas Poesias do romantismo Eu tenho uma poesia Romântica 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 falando De amor Ha Tem Que lindos olhos Que estão em ti Tão lindos olhos Eu nunca vi Podem haver belos Mas não tais quais Não há no mundo Quem tem iguais São dois luseiros São dois faróis Dois claros astros Dois vivos sóis Olhos que roubam A luz de Deus Só estes olhos Podem ser teus Olhos que falam Ao meu coração Olhos que sabem Dizer paixão E tal encanto Os olhos teus Quem pode mais Eles Ou Deus Amar E ser amado Porque a nevo Conquanto ardor Este adorado sonho Acalentei Meu delírio ardente Por essas doces noites E este desvio Ser amado por ti Foi teu alento A pafejar-me A abrasadora frente Em teus olhos Amado Que é um poema épico Um trechinho Estamos em pleno mar Tinir de ferros Estalar de açoites Legiões de homens negros Como a noite O reino nos adançar Senhor Deus Nosso segundo Nosso segundo imperador Como eu disse E como descobri Nas investigações Grande apoiador Da ciência E das artes E em retribuição Em reconhecimento Desse papel De Dom Pedro II Muitos poetas Escreveram poemas Em homenagem Em homenagem A Dom Pedro II Tu és a estrela Mais frugite e bela Que o som aclara Da coluna e a terra A orna santa Que de um povo inteiro Arcando os fundos No sacralo encerra Tu és nos ermos A coluna ardente Que os passos guia De uma tribo errante E ao longe Mostras através As nervos A plaga santa Que sorriu distante Tu és o gênio Bem frasejo grato Poupando as vidas No calor das fráguas A voz das curvas Do roxelho em chamas Desprende um jogo De benditas águas Tu és o malta Que atravessa os mares O bem imenso Do convintos E ao ponto Chegas o cerebro De calmo E um astro santo Acompanhando a luz Ó No consílio da escritura Sega louco Sem roubo Deslumbroso filho Se és grande E urgente Se domina-es tudo No meio das terras Do Brasil És filho Abre-me os olhos O campo Onde a glória Em seu altar Sorri Diz-lhe que vive E viverá tranquilo Diz-lhe que morra Vou olhar por ti Voltou? Seriedade Fagundes Varela Autor desses versos A Dom Pedro II É considerado um poeta Coadjuvante Assim como Junqueira Freire No entanto Junqueira Freire Fagundes Varela E tantos outros poetas Do romantismo De outras gerações Ali no século XIX Junto com Dom Pedro II Foram muito importantes Para a criação De um sentimento De nação E de um desenvolvimento E de uma identidade Ao Brasil Dom Pedro II Também Estaria versos E alguém que eu também Investigo Siga investigando Muito importante Investigar Dom Pedro II Me apaixonei Por essas investigações Eu vou agora partir Para investigar A língua portuguesa A língua portuguesa Foi fundamental Para o sentimento De nação Em Portugal E depois Quando for Nos tornamos Independentes Também Para nós Precisamos Conhecer A língua portuguesa A nossa cultura O nosso teatro Que existe O século XIX É muito rico Para concluir Essas investigações Que continuarei Deixo a vocês Um poema Do príncipe Dos poetas E esse é Do parnasianismo É o autor Do hino à bandeira Olavo Bilac Última flor do lácio Em Couto e Bela És a um tempo Esplendor e sepultura Ouro nativo Que na gangue impura A bruta mina Entre os cascalhos Vela Amo-te assim Desconhecida E obscura Tua de alto Tua de alto Clangor Lera Singela Que tens o trono E o silvo Da procela E o arrolo Da saudade Da ternura Amo-te O viço Agreste E o teu aroma De virgem Selvas E de oceano Largo Amo-te Ó rude E doloroso Idioma Em que da voz Materna Ouvi Meu filho Em que Camões Chorou No exilio Amargo O gênio Sem ventura E o amor Sem brilho Amargo Amargo